Hoje vamos preparar uma saladinha de pepino em conserva. Vamos utilizar dois pepinos, gergelim torrado, açúcar e eu vou utilizar o vinagre de arroz, mas vocês podem utilizar o vinagre de álcool ou de maçã. Em uma panela ou frigideira nós vamos colocar cinco colheres de sopa de vinagre, vamos colocar quatro colheres de sopa de açúcar. Essa misturinha você começa a receita com ela, porque como vamos utilizar a utilizá-la fria, então o ideal é já preparar logo, para enquanto vamos cortar os pepinos ela já vai esfriando. Nós vamos mexer por um ou dois minutinhos em fogo baixo até o açúcar desmanchar completamente. Eu estou usando o açúcar demerara, você pode usar o açúcar que você tiver em casa. Então não podemos deixar ferver, mexendo sempre até o açúcar desmanchar por completo. Então vamos mexer, ele vai engrossar um pouquinho, mas muito pouco. O açúcar vai desmanchar totalmente quando o açúcar desmanchar está pronto. Prontinho, já podemos desligar o fogo. Nós vamos utilizar uma secadora de salada. Se você não tiver, é uma coisa muito legal de você ter em casa. Eu utilizo para secar o espinafre, para fazer essa saladinha, para alface, ela é muito prática. Vamos cortar os nossos pepinos. Eu vou cortar com a faca. Você pode utilizar mandolim ou o aparelho que você tiver em casa ou cortar com a faca mesmo, o mais fininho que você conseguir. Então vamos fatiar todo e vamos colocar o pepino para desidratar na secadora de salada. Muita gente acha que o pepino é pesado, é indigesto. Então quando a gente corta ele, deixa ele para desidratar com um pouquinho de sal, ele vai soltar uma quantidade enorme de água e isso vai ajudar o pepino ficar mais leve, não vai ficar indigesto. Então vamos preparar todo o pepino e deixar um pouquinho. Vou mostrar para vocês como faz. Essa secadora de salada é bem legal vocês terem em casa. Ela custa em média R$ 24 a R$ 35. Eu utilizo ela para fazer essa receita com pepino, para sacar o espinafre quando eu vou guardar na geladeira ou saladas em geral. Ela é muito prática, é um utensílio que vale a pena vocês terem em casa. Então vamos cortar aqui o restante do pepino. Eu geralmente utilizo dois pepinos. Eu vou mostrar o vidro que eu coloco o pepino. É aquele vidro de compota, aquele vidro de conserva. Então dois pepinos dá para encher esse vidro e a gente vai comendo ao longo da da semana. A gente come como salada, a gente coloca em sanduíches também, como picles. Fica muito gostoso. Pronto, cortamos os nossos dois pepinos. Agora a gente vai colocar um pouquinho de sal. Eu estou utilizando o sal rosa, mas você pode usar o sal comum. Uma média para dois pepinos, uma colher de sopa. Esse sal vai ajudar o pepino a desidratar, a soltar a água e também vai dar uma leve salgada no prato. Então a gente colocou o sal e vamos deixar por uns 20 minutinhos. Depois de 20 minutos, ele já começou a soltar a água. Isso vai deixar o pepino bem mais leve e bem mais gostoso. Para quem gosta de comer a salada do pepino, pode fazer essa desidratação sem deixá-lo na conserva. Depois de 20 minutos, a gente vai secar ele um pouquinho. Você vai dar uns 4 ou 5 giros na secadora. Olha a quantidade de água que ele soltou. Então a gente está fazendo a desidratação do pepino. Prontinho. Olha, esse vidro que eu utilizo, já até aqui com o nomezinho de pepino em conserva, porque como eu faço toda semana, eu já separei um vidro para o pepino. Então vamos colocar o pepino todo aqui no vidro. Depois que saiu essa água, o sal que colocamos, a maior parte dele, já saiu junto com a água que ele soltou. Depois do pepino todo no vidro, nós vamos colocar o gergelim. O gergelim ele vai dar um gostinho. Se você quiser uma crocância, na hora de servir, você coloca mais gergelim, porque aqui ele vai ficar úmido, então ele vai perder a crocância. Eu coloco mais para o gosto mesmo. Então meia colher de sopa de gergelim. Aquela caldinha que fizemos com o açúcar e com o vinagre, agora nós vamos colocar no nosso vidro. Já tem o sal, que ajudou na desidratação. Então ele vai ficar um pouquinho agridoce, mas muito leve. Não vai cobrir todo o pepino, então a gente vai mexer para essa misturinha do vinagre com o açúcar, pegar em todo o pepino. E nós vamos colocar o vidro na geladeira. Aqui está a nossa saladinha de pepino, prontinha. O ideal é comê-la depois de uns dois dias, que o pepino vai absorver mais os sabores. Depois de dois dias, o pepino mudou um pouquinho a cor e está pronto para consumir. Se gostaram dessa receita, curtam o canal e se inscrevam aqui. Até a próxima!